Nós estamos em 14 do 2 de 2024 às 8h59, novamente tratando nas falas esquivas de divergências, de sensos, dissonâncias, e em meio a tais desvios, rupturas para evitar as desventuras, consideramos que as migrações são inúmeras. Então, como nós viemos falando, alguns pensadores e, sobretudo, professores de filosofia que têm uma relação com a arte, sobretudo a arte conceitual, apontam migrações de Deleuze Guatari, para Larueli e a não filosofia. Então, dentro dessas divergências de sensos e dissonâncias, nós encontramos considerações de Moore, Carly e Smith, e também de Zepic, o Moore, Carly e Smith, trabalhando numa perspectiva da não filosofia, trabalhando uma questão da inversão que a não filosofia de Larueli apresenta, sobretudo em relação às artes, artes conceitual, mas no caso mais específico aqui, nós trataremos da fotografia e do conceito de não fotografia, ou modo de pensar não fotografia, e como para a Zepic, a questão da fotografia aparece como aspectos altamente relevantes e divergentes, dissonantes, e produtores de sensos, a partir de Deleuze Guatari, em relação ao que nós consideramos o mundo fenomenológico, o mundo dos fenômenos, ou como diria o Bachelard, a fenomenotecnia. Então, essa técnica de tratar os fenômenos, e o que distingue, por exemplo, Bachelard, na sua maneira de fazer epistemologia, é a sua relação com a ciência, sobretudo com a mecânica quântica, mas ele também era um poeta. Agora, o Larueli, a inclinação dele, as inclinações, as tendências são para a ciência, e, sobretudo também, para a física das partículas, mecânica quântica, a questão microfísica. Agora, Deleuze e Guatari, eles têm uma relação com o campo da vivência, com os psicóticos, no caso do Guatari, e o Deleuze na sua prática de lecionar, desde o ensino médio, a filosofia. Então, o que está em jogo aqui é justamente isso, o que fazer e como fazer funcionar a nossa atuação no mundo, enquanto aqueles que têm alguma coisa a dizer, a fazer, a problematizar. Então, o Guatari e o Deleuze, eles vão operar algumas questões, operarão questões que remetem ao campo das artes, e, sobretudo aqui, no caso, a fotografia. Dado que as migrações são inúmeras, o Larueli apresenta a fotografia e diz questões sobre a fotografia, em seu texto O Conceito de Não-Fotografia, onde o que ele expressa, retrata, não tem um sentido muito diferente para a relação que ele estabelece entre não-filosofia e filosofia. Então, ele, ao escrever, ele trata de uma materialidade sem tese materialista, no sentido de afirmar uma primazia da matéria em relação às ideias. Mas ele vai falar de uma materialidade própria da fotografia. Então, assim, a fotografia, longe de devolver a percepção à história ou à atualidade de forma enfraquecida, pelo contrário, ela fornece um campo de materialidade infinita às quais, e pelas quais, o fotógrafo é imediatamente conectado. Sendo este campo completamente exterior ou numa exterioridade fora do alcance de qualquer tecnologia externa, seja ela filosófica, semiológica, analítica, artística e etc. Diz o Larueli e o Mularkey, nesse livro com os míticos, eles têm uma entrevista sobre a não-fotografia com o Larueli. Então, assim, o pensamento do Larueli extrai que qualquer filosofia espontânea sobre a fotografia trazem descobertas altamente relevantes para o que ele chama de não-fotografia. Então, ele diz, não mais filosofia, mas menos filosofia. E o que interessa para ele é a ideia de que a não-fotografia já é uma não-filosofia sem qualquer subestatuto regional, ou seja, como pensamento segundo o real, a não-fotografia é a não-filosofia com outro nome. Então, assim, ele está pensando o estatuto da fotografia como elemento do real na mesma horizontalidade que uma filosofia se dá. Então, o que ele chama de não-filosofia é justamente o modo de tratar a filosofia como fazendo parte de um real que ele chama um. Agora, esse um, ele é o uno, ele não é o uno todo. Eu tenho uma discussão com Deleuze, com Guattari, sobretudo em relação ao Spinoza, que ele faz. mas a questão dele é distinguir uma não-filosofia restrita da não-filosofia que ele faz que é uma não-filosofia ampliada. Uma não-filosofia restrita é a ciência-arte. Mas, como o Arwell tem uma inclinação mais para a ciência, ele está pensando em retirar da filosofia qualquer suficiência para ela tratar qualquer tipo de materialidade, seja ela fotográfica, artística, artística conceitual, escultura, cinema, seja lá o que for ciência, todas fazem parte do real. E qual seria a relação do pensamento com esse real? Ele fala que o pensamento é um clone transcendental. Então, se nós temos uma mecânica quântica e uma geometria fractal, uma geometria não-eclidiana, com o espaço três dimensões, mas a N dimensões, o espaço curvo, e tudo o que nós sabemos e não sabemos sobre ciência, sobre matéria escura, buraco negro, disco de acreção, esfera de foto, singularidade, todas as questões levam a um ponto em que as leis da física desaparecem, as leis da ciência desaparecem. É preciso criar outras leis. Então, ele está, de certo modo, pensando essa fronteira entre filosofia e ciência e fazendo, falando de uma não-filosofia. filosofia. O Deleuze pergunta, e o não-científico? Não seria preciso pensar o não-científico também? Quando eles citam o Larueli no Que é Filosofia? Então, assim, o Larueli, no seu prefácio, a tradução inglesa do conceito de não-fotografia, ele vai mostrar que ele pretende fazer ensaios para libertar uma teoria da fotografia de todo um conjunto de distinções ontológicas, de realidade, de noções estéticas, de sensibilidade que lhe foram impostas pelas humanidades com a ajuda da filosofia e que celebram a fotografia como dupla do mundo. escritas por volta de 1992, eles contêm a totalidade da não-filosofia conforme exposta na teoria das identidades. Então, o Larueli, ele pensa a fotografia como uma técnica que simula a ciência e que oferece a nós o mesmo pensamento plano e surdo, estritamente horizontal e sem profundidade que é a experiência do conhecimento científico. Trata-se de uma ciência puramente transcendental. E é por isso que uma fotografia parece um daqueles pensamentos planos, arreflexivos e ultra-objetivos que são uma descoberta da modernidade científica. O Bergson, quando nós lemos, ele fala que nós vivemos num mundo de imagens, imagens que reagem e agem entre si quase de um modo instantâneo. Mas nós fazemos uma experiência de uma imagem privilegiada que percebe e age mediante um intervalo entre a percepção e a ação, cuja característica cuja característica são as afecções, os afetos, as afecções, as durações numa zona de indeterminação. Então, a memória, a nossa memória, ela é justamente uma maneira de lidar com essa multiplicidade, com essas multiplicidades de durações, direções e de sentidos. Então, quando nós falamos de dimensões, nós trazemos uma redução das direções, dos vórtices. então, pensar que uma memória ela implica uma conjugação com sínteses temporais, o Bergson, de uma certa maneira, ele está dizendo olha, todas as fotografias já estão batidas, basta somente as placas que as revelem. Isso é muito interessante no Bergson. Então, quer dizer, a fotografia ela já está no real. Você só não tem a maneira de atualizá-la em termos de revelação. Então, para o Larueli, a fotografia despojada da estética filosófica, a qual tantas vezes se apega, é uma ciência, uma não filosofia e faz verdadeira descoberta e deixarei de fazer comentários sobre eles, artistas, de submetê-los à filosofia para finalmente, não para explicá-la, mas colocar-se numa base que é a sua base e que essa base ela tem, digamos assim, o seu descortinar, sua descoberta, tomada como um fio condutor ou se preferir como causa para seguir a cadeia de efeitos teóricos que desencadeia no nosso conhecimento atual da arte, que descamba no nosso conhecimento atual da arte, marcar seus efeitos teóricos, além de todo o conhecimento. O Zepke, o que ele vai dizer? que o Deleuze, ele, em lógica de sensação, ele vai afirmar que muitas pessoas confundem uma fotografia com uma obra de arte, porque uma fotografia não pode, por definição, ser arte. Achar que uma fotografia é uma obra de arte não é, em outras palavras, uma questão de gosto, é um erro ontológico. Então, nós estamos trabalhando aqui com sínteses disjuntivas. Zepke, Imoularker, Deleuze Guattari e Larueli. Nós gostamos muito de fazer esse tipo de prática. Quando nós começamos aqui no Cariri, em 2006, nós temos que falar dessa experiência de duração. Tinha uma disciplina na metodologia para a leitura dos textos filosóficos, mas mudamos a leitura dos textos pré-socráticos. onde nós pegaríamos Nietzsche e Hegel e faríamos a leitura de Parmênides e Heráclito com um quadrado, digamos assim, com um círculo redondo. Ou melhor, um círculo quadrado e um triângulo redondo. Mas, assim, pensar sínteses disjuntivas. Platão, Parmênides e Heráclito e Nietzsche e Hegel em suas leituras para começar uma prática muito interessante desses autores. Então, voltando à questão da não filosofia, da não fotografia em La Ruelle e como Deleuze e Guattari pensam a arte conceitual e a fotografia também, a fotografia é uma obra... Achar que uma fotografia é uma obra de arte não é, em outras palavras, uma questão de gosto. É um erro ontológico, explica o Deleuze. A fotografia tende a reduzir a sensação a um único nível incapaz de incluir na sensação a diferença entre os níveis constitutivos. não é só um exemplo de síntese desmotiva. A fotografia tende a reduzir a sensação a um único nível e incapaz de incluir na sensação a diferença entre os níveis constitutivos. Essa é a afirmação do Deleuze em Lógica da Sensação. O La Ruelle, quando ele fala do conceito de não fotografia, ele diz que o que ele pretende nesse ensaio é libertar a teoria da fotografia de todo um conjunto de distinções ontológicas e noções estéticas que lhe foram impostas pela humanidade com a ajuda da filosofia que celebra a fotografia como duplo do mundo. Fotografia é uma técnica que simula a ciência oferecendo o mesmo pensamento plano e surdo, estritamente horizontal e sem profundidade que a experiência do conhecimento do sentido. A fotografia despojada da estética filosófica com a qual tantas vezes se apega é uma ciência e uma não filosofia e faz verdadeira descoberta, deixaremos de fazer comentário sobre eles artistas e de submetê-los à filosofia para finalmente não para explicá-los, mas trazer a sua base na base de sua descoberta tomada como fio condutor e que desemboca no nosso conhecimento atual da arte. Marcar seus efeitos teóricos além de todo o conhecimento. E o Deleuze, por sua vez, vai dizer achar que uma fotografia é uma obra de arte é uma obra de arte, não é, em outras palavras, uma questão de gosto, um erro ontológico. A fotografia tende a reduzir a sensação a um único nível e é incapaz de incluir na sensação a diferença entre os níveis constitutivos. O único nível da representação que impõe a sensação suas condições de experiência possíveis, os atos propriores de espaço e tempo, sujeito e objeto e consciência humana. É nesse sentido que a fotografia é um clichê e particularmente virulenta e onipresente porque as fotografias são não apenas modos de ver, escreve Deleuze, talvez com referência a John Berger, mas elas são o que é visto até que finalmente não se vê outra coisa. As formas de ver a fotografia são figurativas e narrativas e como o que é visto, a fotografia, reforça as nossas convenções. Então, qual é o primeiro movimento? é ver se nós temos lives e temos áudio porque nós estávamos na outra live falando, falando e caiu, por isso estamos fazendo essa. Alô, 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 temos áudio, 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 áudio. Então, os artistas contemporâneos que nós apreciamos e que nós vemos na tela e que nós vemos em outros lugares, os artistas contemporâneos e os artistas conceituais que não deixam de aparecer para nós através de fotografia. Então, quando todos os os palácios são temporários, quando nós vemos as obras de arte aparecendo, quando a arte contemporânea se dá. Então, é muito interessante pensar em termos de fotografia, não fotografia, síntese disjuntivas para o ensino da filosofia. Então, ver que as sinalizações que nós vemos, encontramos nos artistas, elas derivam de perspectivas que até então nós não tínhamos abraçados, não tínhamos pensado que elas poderiam entrar em conjugações. e de um modo ou outro, o que o Deleuze traz junto com o Guataí são problematizações para deslocar os nossos hábitos. hábitos, a formação do inconsciente, o fundo do espírito é delírio, ele é caos. Então, tratar de filosofia, tratar de não filosofia, de fotografia, e tratar de arte, e de uma certa maneira tratar de temas que são às vezes estranhos para um curso de filosofia, entender que existem várias maneiras de você lecionar a filosofia. Você pode lecionar a filosofia saindo da realidade e ficando no texto, porque esses autores estão falando de imunência. agora que a fotografia ela é presente quando você fala de arte, você tem que ver fotografia. Agora, quando você retrata uma obra de arte, a fotografia de obra de arte, ela é o meio de expressar todo um campo de composição afetiva. E a filosofia vai te afetar também, com ideias, com conceitos. essa questão de trazer uma sensação do conceito como a arte abstrata, a arte conceitual se propõe, é uma discussão que o Deleuze e o Guattari fazem no que é filosofia. O único nível na fotografia é o da representação que impõe a sensação às suas condições de experiência possíveis, os a priori de espaço-tempo, sujeito-objeto, consciência-humor. É nesse sentido que a fotografia é um clichê e particularmente virulento e onipresente porque as fotografias são não apenas modos de ver. Escreve Deleuze, talvez com referência a John Berger, mas elas são o que é vista até que finalmente não se vê outra coisa. Então, é repetição, as formas de ver da fotografia são figurativas e narrativas e como o que é visto, a fotografia reforça nossas convenções ou códigos representacionais contemporâneos. Atuando como nossa condição de experiência possível, não vemos apenas fotografia, mas a fotografia nos impõe o clichê da imagem de um pensamento enquanto representação. Como resultado, fotografia, fotografia torna-se uma espécie de atalho para Deleuze e Guatari, indicando os afetos negativos da imagem enquanto representação do pensamento e como tal, eles as usam como um termo geral de abuso. A psicanálise é condenada por tirar fotos do inconsciente, assim como a linguística por fazer o mesmo com a linguagem e as fotografias descontínuas da morfogênia de Coriê são rejeitadas. Eles pegam o abuso dos etinosos que tiram o instantâneo de seus primitivos e os limites da ciência são descritos como os quadros congelados que ele aplica ao movimento. Todos esses exemplos derivam da associação de Deleuze, seguindo o Bergson da fotografia com a espacialização do tempo da ciência, uma homogeneização filosófica de qualquer ontologia da diferença. E, desta forma, a fotografia e imagem ou a imagem da fotografia, imagem fotográfica, nos impõe uma verdade que é, ao mesmo tempo, implausível e manipulada, estabelecendo e reforçando a nossa civilização do clichê, como um clichê, então, o problema com a fotografia cognitiva, política e ontológica, onde ser artístico, que é filosofia, e as significativas reservas quanto à imagem eletrônica expressas do cinema 2, imagem e tempo. Então, essa discussão que implica divergências, dissonâncias de sensos mostra que qualquer tentativa de compreender a relação de Deleuze e Guattari com as práticas artísticas contemporâneas é imediatamente confrontada com o campo altamente variado e disperso da arte, da arte contemporânea, sobretudo da arte conceitual. No entanto, há três aspectos da arte contemporânea aos quais Deleuze e Guattari em seus trabalhos juntos, sozinhos, respondem diretamente. A posição central da fotografia é tanto conceitual quanto praticamente. Então, nós estamos operando síntese de juntivas, Deleuze, Guattari, Larueli, filosofia, não filosofia, fotografia, não fotografia. Então, é uma discussão muito interessante e é interessante que o rei Brassier tem uma proximidade enorme com Larueli. Então, a filosofia 2.0, ela tem esses autores como Ray Brassier, Graham, Harman, Ian Hamilton Grant, Quentin e Meissor. Primeiramente, se uniram no Middlesex, 2007, em uma escola, uma tendência chamada Realismo Especulativo, mas o Meissor, ele trabalha numa linha que ele chama Materialismo Especulativo e ele quer aceder e conhecer a coisa em si através da teoria dos conjuntos. Faz enorme crítica ao Deleuze, ao pensamento da imanência. Deleuze, ele concorda com Deleuze, que ele faz um pensamento da imanência como Deleuze, mas ele discorda porque o Deleuze coloca a vida no lugar do sujeito e chama o Deleuze de um subjetualista. E faz enormes críticas que é o Deleuze, Becler, todos os filósofos contemporâneos. E existe um termo que ele trabalha que é o correlacionismo, correlacionismo forte, fraco. E daí derivam também outros modos de pensar contemporâneos. Outros filósofos contemporâneos são vários filósofos. Mas nós vamos nos centrar aqui nessa síntese disjuntiva porque é um conceito assinado pelo Deleuze e que junto com Guattari eles aplicam no antiédito. Mas esse conceito deve, digamos assim, muitas homenagens que eles fazem ao Clossose. E o livro do Clossose é a moeda viva, la monée vivante. O terceiro ponto sobre o readme de Duchamp é virado conceitual, o que é também conhecido como prática pós-conceitual e que segue, às vezes, antecipando a resposta de Eliezer Guattari, ex-axiomas que seremos capazes de extrapolar alguma de suas visões sobre a arte hoje. Além disso, isso nos permitirá construir alguma história da arte alternativa que dão conta ou das artes alternativas, que dão conta desse aspecto das práticas artísticas contemporâneas e genealogísticas que, embora muitas vezes comecem lugares familiares, fotografia do Jean Benjamin, Benjamin desenvolve-se em direções inesperadas que muitas vezes ficam desconfortáveis com nossos entendimentos usuais da arte contemporânea, partimos, por outras palavras, para uma arte contemporânea menor. Então, assim, decepcioná-los, alegra, causa prazer, diz o Deleuze Guattari. Então, quando o Deleuze ataca o clichê fotográfico, resumindo a imagem representacional do pensamento, o pensamento contra a representação, o Deleuze não ataca apenas a fotografia como um meio, mas também destaca os perigos da arte empregar estratégias que são antologicamente cúmplices. Sendo que a arte faz isso um fato histórico, faz-se um fato histórico e está implícito não apenas no surgimento da fotografia, mas também na adoção de novos meios digitais e na virada para o conceito. em todo esse caso, a arte abandona sua especialidade e especialidade midiática. Ele está especialmente comprometido com a pintura e o cinema. E utiliza tecnologias de produção de imagens que são difundidas no que poderíamos chamar do reino da não arte. Então, assim, nós estudamos no nosso grupo de estudos, estamos fazendo um texto aqui, um artigo, que é a repetição no cinema. Nós estudamos a questão da repetição nesse semestre, mas estamos dando ênfase à repetição no cinema e agora vamos começar a problematizar a arte conceitual e o problema da repetição nua e o problema de uma repetição da diferença. O modernismo de Deleuze e Guattari a esse respeito torna o potencial ontológico de um meio uma condição de sua eficácia política e significa que muitas tentativas artísticas de intervenção política são contraproducentes, desde que compartilham as condições representacionais de possibilidade daquilo que critica. Sendo assim, as estratégias de ironia que aparecem em todo momento e paródia são contos afirma Deleuze que mesmo as reações contra os clichês estão criando clichês. A fotografia, a arte conceitual, a nascente cultura digital que Deleuze viu na imagem eletrônica, como veremos, a ironia pós-moderna e a arte política crítica compartilham esse problema fundamental, permanecem no nível da representação e assim são, ele diz, intelectualmente ou demasiadamente intelectuais. Se olharmos rapidamente para relatos recentes da arte contemporânea de Peter Osborne, talvez encontremos uma explicação para esse estranho comentário, quando ele diz que a arte contemporânea é pós-conceitual. essa questão do pós-conceito, da pós-verdade, o que importa são as narrativas e não a verdade, nos levarão a divergências, dissensos, dissonâncias, e isso é um campo problemático, isso é muito interessante. E esse campo problemático, ele é muito interessante e ao mesmo tempo ele é esquizofrenizante, porque nós não apenas proímos da arte, nós ouvimos alguém falar como nós estamos falando aqui, falas esquivas. E a questão da fala, você pode abordá-la a partir de uma perspectiva do Deleuze, numa teoria do sentido, ou então dos agenciamentos coletivos de enunciação, como o Guadarri, e você pode abordar o campo estrutural, do estruturalismo como um nível simbólico, onde você não teria apenas o real das coisas no mundo atualizado e a imagem, mas seria um nome. E o nome não é o nomeado, e o nome de nome não é o nome, como diz a teoria dos tipos de Bertrand Russell. Então, a nível da fala, a nível da escrita, da gramatologia, do logocentrismo, como diz Derrida, nós entraremos também nesse campo que nós podemos chamar dos perceptos, ver e ouvir. E aí nós não podemos esquecer o que o Parmelis diz, pensar, se ele dizer, são o mesmo, quer dizer, a repetição. A repetição do mesmo, pensar, se ele dizer, são o mesmo. o que seria um pós-conceito? Porque, desde o final da década de 60, tal virada conceitual fez com que a arte ficasse determinada, ela ficasse conceitualmente determinada e, portanto, é preciso fazer um uso de uma poética pós-estética. então ele define a arte contemporânea de três maneiras, seu contínuo antagonismo conceitual e crítico em relação a sua herança estética, sua ruptura com os meios históricos da arte sintetizados pela fotografia, sua integração da vanguarda na indústria cultural. Quatro, sua unidade de espaço temporalmente distribuída possibilitada pela tecnologia digital, cinco, sua capacidade de transceder a localidade por meio dos circuitos transnacionais de trocas de mercadoria, junto a esses aspectos levaram ao que o Ornus chama de mutação ontológica da arte pós-conceitual que expôs o desconhecimento estético da obra de arte como uma fraude ideológica. E ele vai adiante considerando a imanência da arte pós-conceitual com as condições cognitivas e tecnológicas que definem nosso presente como uma condição de possibilidade para sua resistência política. Mas é precisamente isso que Deleuze e Guattari rejeitam, vendo o modo como a arte adotou nossa imagem contemporânea de pensamento como sua cumplicidade e conformidade. É por isso que Deleuze condena as práticas artísticas contemporâneas por serem intelectuais demais. Embora ele queira que a arte seja imanente à vida contemporânea, ela deveria sê-la apenas como seu exterior, como seu excesso estético determinado, como é uma bela frase que vem de o seu futuro disruptivo. veremos o que isso significa em breve, mas certamente envolverá repensar o papel do pensamento na arte contemporânea. Então, é interessante ver a relação de Deleuze com a arte, com Kant, com a terceira crítica. que é interessante ver como todo esse processo vai culminar numa discussão com o Walter. A relação do Deleuze com o Bacon e uma entrevista que o Bacon tem com David Silvestre. Então, nós vamos deixar para outras lives, para outras discussões que remetem também para o Larueli e, sobretudo, o Larueli quando ele vai trazer discussões sobre a não fotografia numa entrevista com o Larkin. Então, é impressionante como ele pensa a não fotografia e aí nós deixaremos essas discussões para mais adiante. Quem era? Então, eu tenho muitas discussões a fazer sobre esses assuntos e ver duas entrevistas, uma de Bacon com o David Silvestre e uma de François Larroeli com o Larkin e com outros autores. É importante deixar no ar que as falas esquivas estão sendo produzidas e que nós traremos as contribuições para nós mesmos, para os nossos colegas. O Larueli vai trazer sempre discussões sobre a fotografia, falando de uma experiência da imanência muito radical e, sobretudo, uma experiência híbrida de mundo. mas vamos deixar essas discussões para uma próxima live, porque aí é um chamariz também, um chamariz que... o Rob McKay da Collapse traduziu alguns textos para o inglês, como esse conceito de não fotografia. E são discussões contemporâneas, discussões que emergem numa filosofia 2.0. Então, assim, não que nós importaremos essas filosofias. Nós falamos sobre a filosofia, sobre Diop, sobre Carolina Maria de Jesus, sobre Josué de Castro, mas nós estamos falando de algo incomum, que é a arte, a filosofia. Mas aqui no Brasil, antes de filosofia e antes de você falar de fotografia, você tem literatura, você tem as cantorias. de uma importância, de uma relevância enorme poder depois apresentar essas discussões que envolvem as entrevistas com esses autores. Bacon e David Silvestre e o Larueli com vários autores que nós depois anunciaremos. São muitas discussões que envolvem os estudos de Deleuze e Guattari, as afirmações dele sobre a arte e as divergências que resultam desses autores em relação ao que implicarão em muitas lições de filosofia. Esse que é importante. Lições junto com estudantes no ensino médio, sobretudo. para trazer uma outra perspectiva para a vida, para a sociabilidade, para a subjetividade e afetividade por vir. Então, é impressionante como existem textos, nós encontramos esses textos por meio de nossos colegas que nos enviam Espinosa, Deleuze, Guattari, Caliri, Espinhal, Caliri. Obrigado.